Fala galera, seguimos aqui no lançamento do livro do grande José Abreu e olha só que nós temos a honra de encontrar e receber aqui no nosso canal uma das seguras mais importantes eu vou colocar na televisão mundial porque é mundial esse cara aqui e que honra receber aqui o grande Leão Lobo, seja bem vindo a JN Televisão Leão. Vim prestigiar meu amigo querido José de Abreu que há muito tempo que eu não vejo pessoalmente mas acompanho todo o movimento dele e assim embaixo, então é um cara que tem todo o meu respeito, meu carinho eu conheci o Zé há muitos anos atrás ao lado do Rubens Correia fazendo Beijo da Mulher Aranha no Teatro Rússio Cobar e desde então ficamos próximos assim, mas mesmo de longe a gente está sempre acho que linkado tomara que ele lembre disso. Com toda certeza ele vai lembrar né, até porque você fez diversas coberturas também de trabalhos de Zé de Abreu, tanto na novela em novela, como em cinema entre diversas coisas né Leão? Ele arrasa né, ele é um ator que sempre se compromete com o que ele está fazendo e dá show mesmo né, sou encantado com o trabalho dele como ator e como pessoa né, assim com as posições políticas eu acho aliás aproveitei para comprar a biografia do Lula também Já claro que é importante né, a gente ter essa biografia fundamental para todos os brasileiros né, e quero recomendar o filme do Marighella também, que eu acho que maravilhoso viu, que bola dentro que o Wagner Moura deu, que filme bem contado e ele traz aquela verdade daquela época que as pessoas acham que nem existiu, ele traz para hoje, aproxima a gente daqui. Então acho que, acho que essa é a grande linguagem do filme, acho que é a grande importância do filme né. Com toda certeza, não sei se, acredito eu que você vai concordar com uma coisa que eu falei com o Zé agora há pouco, quando eu entrevistei, que a pessoa para poder bater no peito e falar hoje, que é ator ou atriz, tem que conhecer o trabalho de Zé de Abreu, porque senão não é um ator completo. Eu estou errado no que eu falei Leão? Não, está certíssimo, ele é um grande ator de cinema, de teatro, de televisão e uma figura importante para o nosso país né. A pessoa também, a humildade do Zé né, até mesmo como ele falou também que a escolha do nome do livro foi através de um seguidor que falou também, então para ver como realmente é essa grande pessoa né Leão? Olha só, a breografia, é barato né, Zé de Abreu, bacana né, acho bem legal. Muito criativo né. E olha aqui ó, prefácio dele, do Lula. Prefácio do Lula. Não é mole não meu bem. E como é que está o trabalho lá na TV Gazeta? Esses dias eu acompanhei, esses dias eu consegui ter uma pausinha na correria, ela estava acompanhando lá também né, tudo que está acontecendo na vida dos famosos, você está sempre ligado né Leão? É, então eu falei que eu estou num momento assim muito tranquilo né, muito encantado do meu trabalho, porque estou trabalhando com gente que eu gosto muito, que eu admiro, estou feliz mesmo sabe assim, e grato à TV Gazeta por ter me acolhido num momento complicado né, e de pandemia e tudo mais, eu estou muito feliz, estou feliz e agradecido. Que maravilha Leão, olha eu quero te agradecer por essa entrevista incrível, é uma grande honra receber você aqui no nosso canal, que é uma grande inspiração para a gente, um dos maiores jornalistas, um dos maiores ícones da figura da televisão mundial né, e para a gente realmente é uma grande honra receber você aqui no nosso canal, e o que você precisar e toda a sua equipe, as portas da JN Televisão estão mais do que abertas viu? Obrigado mesmo, e idem, estou disposto de seu beijo, dignidade já. É isso aí galera, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, valeu! Obrigado!